Eu era ainda criança Me recordo bem certinho Meu pai bom caminhoneiro Levantava bem cedinho Muita luta e sacrifício Pra defender o seu pão Abraçou a sua amada E os filhos do coração Foi o último abraço Sua última benção Foi a última viagem Meu pai com seu caminhão Com saudade da família Só pensava no retorno Foi no estado do rio O fim desse rei sem trono Ao passar em uma ponte O perigo ele avistou Mas não teve o equilíbrio No rio ele se afundou Foi um acidente fatal Esse herói com Deus partiu Quantas lágrimas chorei O meu coração sentiu Mamãe pertinho de mim Mamãe pertinho de mim O meu coração sentiu Uma vida separada Entre os queridos meus Quase chorando de dor Escrevi esta canção Carretero valdivino Herói do meu coração Cantando eu ganhei fama Agradeço a Deus do céu Joaquim é meu parceiro E eu sou o Manuel O meu coração sentiu O meu coração sentiu O meu coração sentiu É um abraço Eu tenho aqui Então quando eu te amo Obrigado.